Roda, ok? Ação. Ops, não. Não vou tentar me... Desliza mesmo, podes te baixar mesmo. Mas isso não vai com o resto agravado, ó Pico. Hã? No resto está um bocado atirado assim para o chão, estás a ver? Se depois faz ele a cair assim, não encaixa. Hum, coisa que não... Como é que tu atiraste? Estás a perceber? Porque não está tipo assim. Então, tenta fazer isso. Ok.